Pessoal, eu quero trabalhar aqui com vocês, né, basicamente três temas numa pegada só. Mas pra gente poder discuti-los de forma global e apontando ali os principais caracteres distintivos e aquilo que a FCC tem olhado com um pouco mais de carinho. Que basicamente envolve o que, pessoal? Envolve contestação, opa... Reconvenção... Certo? Vamos lá. Principal defesa, contra-ataque e não-defesa, certo? A revelia decorre da não-contestação, tá? Mas antes disso, quando nós olhamos pra contestação, você vai ter o quê? Você vai trazer a tua defesa... E essa defesa vai ser demérito... E preliminares. Ou seja, você vai trazer as hipóteses do artigo 337, que são as preliminares de mérito, e depois a defesa de mérito propriamente, tá? Essas preliminares de mérito são questões que serão resolvidas nas providências preliminares e que podem gerar ali um encerramento do processo sem resolução do mérito, por questões de ordem processual, tá? Na reconvenção nós temos o quê? Nós temos o contra-ataque. E a reconvenção é o contra-ataque, ou seja, a parte autora, ela terá pedidos sendo formulados pela parte ré. Porque a regra é que o autor formule pedidos e o réu se defenda. Na reconvenção o réu fará pedidos em face do autor dentro do mesmo processo. Eu sempre digo que a reconvenção leva para dentro do mesmo processo duas ações. Eu tenho a ação que tramita no processo e eu terei agora também a reconvenção que tramitará no mesmo processo. E essa reconvenção, ela é autônoma. Lá no recurso adesivo, nós temos que o recurso adesivo, ele é adesivo, ele é dependente do recurso principal. Aqui nós temos uma autonomia. Vale dizer, se a parte autora desistir da ação, a reconvenção continuará e será julgada. E a revelia nós temos o quê? A não contestação. É o ato de não contestar. É o ato de você deixar passar o prazo de 15 dias que você tinha para trazer a sua defesa. E ele passar em nalbes, passar ali sem manifestação. Aí o legal da revelia, pessoal, que é o que eu quero trabalhar aqui com vocês, é a questão dos efeitos. Por quê? Porque isso aqui é super interessante. Nós temos, primeiro, e o mais conhecido de todos, a questão da presunção de veracidade dos fatos. Cuidado que pode aparecer a presunção de veracidade do direito. Faz sentido. O que se presume é fato, o direito se constata. Então, presunção de veracidade dos fatos. Nós teremos também a questão da fluência dos prazos pela publicação. Então, não precisa mais intimar. Só basta publicar em órgão oficial. Por quê? Você manifestou desinteresse? Por que você vai ficar intimando ele dos atos processuais? Não faz sentido, né? Nós teremos ali a preclusão da peça defensiva. Não poderá mais trazer a sua defesa, embora ele possa assumir o processo no estado em que ele estiver. E também vai permitir o que? O julgamento antecipado de mérito. Então, são os efeitos. Até porque você vai ter presunção. Claro, se o juiz não tiver nenhuma outra prova que deva, eventualmente ele queira promover. Entretanto, pessoal, veja só. Essa presunção aqui, ela não se dá. Olha que interessante. Ela não ocorrerá. Em alguns casos. Em que casos ela não ocorrerá? Não haverá ou não se falará em presunção, pessoal, Se nós tivermos o quê? Pluralidade de réus. E aí um deles eventualmente contestar. Aí o que não contestou será revel, mas não terá a presunção de veracidade. Certo? Quando envolver o quê? Direitos indisponíveis. Aí não haverá presunção. Quando precisar de algum documento que é reputado pela lei indispensável. Por exemplo, para você provar a propriedade de um bem. Ou ainda se você verificar o quê? Em verossimilhança. Ou seja, o que o cara está alegando não parece ser verdade, parece mentira. Ou se houver alguma situação de contradição. Nesses quatro casos aqui, por mais que nós tenhamos, por mais que nós tenhamos a revelia, essa revelia não terá o condão de gerar a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte. Então veja, são situações importantes aqui. Tem réus ou contestou. Se trata de direito indisponível, então não pode julgar por presunção, precisa aprovar. Se precisamos de um documento ali tido indispensável, também não julga por presunção, tem que trazer o documento. Ou se está meio fraca ali, não parece muito verdade o que está sendo dito. Tá bom, beleza. Show?